Música Música Baixe livre app no Google Google Play ou na Play Store E viva um jeito diferente De se movimentar 26 de outubro, segunda-feira Iniciando a semana, seja bem-vindo A edição do nosso telejornal A sua informação em primeira mão Aqui no Super Canal Hoje é dia de reportar os principais fatos e acontecimentos Da cidade e região ao longo Do fim de semana e nesta segunda-feira Em menos de 24 horas Foram registrados dois acidentes Em trecho da BR-116 Em Apim No quadro Você No Super Canal A gente compartilha com o público As opiniões, os questionamentos E até as ideias divergentes Entre internautas Sobre a instalação de radares Nas rodovias A gente também traz as informações Sobre um acidente registrado na tarde de sábado Em trecho da BR-116 Em Caratinga Uma colisão entre carro e carreta Deixou o motorista ferido Na cidade de Santa Rita de Minas A polícia militar Apreendeu uma submetralhadora Em um baile funk Nós tivemos no local primeiramente Advertimos o dono do imóvel Porém, posteriormente Nós retornamos no local E constatamos que se tratasse de um baile funk Baile funk Esse não autorizado Estava sem o aparato de funcionamento Em Ubaturanga A PM retirou de circulação Mais de 90 microtubos de cocaína Pé de maconha E outros entorpecentes Três conduzidos à delegacia Um caso envolto por muito mistério A polícia militar procura Por uma possível vítima De um homicídio Em São Domingos das Dores Em Manhuaçu Bandidos pedem uma corrida Por um aplicativo de mobilidade urbana E botam fogo no carro O final de semana foi marcado por chuva Nas cidades de Caratinga Mas sem maiores transtornos A gente fala sobre a previsão do tempo E sobre essa situação climática Que estava prevista Incluindo o alerta Que foi feito pela Defesa Civil Tem o panorama da Covid-19 A atualização dos boletins epidemiológicos Taxa de ocupação hospitalar E Caratinga de volta à onda verde E o Estado também aponta diminuição No registro de números de surtos Da doença A onda verde Ela não nos permite aglomerar Permite eventos Permite Mas as medidas restritivas Precisam ser mantidas E mesmo diante deste parâmetro A cidade de Caratinga Registrou o 68º óbito de paciente Diagnosticada com Covid-19 O óbito ocorreu na manhã de domingo Moradora do bairro Santo Antônio Treinando em casa Com exercícios de alongamento E mobilidade Atualização de placar Com Rogério Silva Brasileirão Atuação de Atlético América Cruzeiro E outras notícias da cidade e região Na edição desta segunda-feira A semana está só começando Jornalismo de credibilidade É no super canal A gente acompanha agora A atualização dos boletins epidemiológicos Sobre a situação da pandemia Da Covid-19 No estado de Minas Gerais Em Caratinga Em Caratinga